Começando, sexta-feira, olha lá, já temos o seu traíras em ação, Gatanduno, e eu vou, Ele vai de Bad Frog, eu vou de X-Frog Topwater, vamos ver o que ele vai fazer hoje aqui, vamos lá, Tomou um talho, vamos ver se vai andar, porque eu só trouxe um, se não eu vou pegar o do nosso amigo aquele que eu dei para ele, vou pegar sim, Ah, mesmo eu fui olhar o que o trator estava vindo para cá, ah, só é que fez um candango com isso, e olha lá, Esse cara já está com um naco, detalhe, enche de água, mas vai embora, ele perdeu outro, Outra, mais uma batida que não entrou, deixou meu Topwater, vai de novo, Vai lá em Santo Angelo, ó, 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 aí, agora entrou, Não, não, não soltou, olha a sujeira, Garantindo um troféu aí, hein, que troféu, rapaz, uma perereca, Olha o tamanho de mim, pelo amor de Deus, nunca escapar, Peixe é peixe, cara, peixe é peixe, mas olha o tamanho disso aqui, hein, querendo comer o meu Topwater, ainda vai rasgar ele, Vai falar aquela outra frase aí agora ou não? Não O Alexandre já tirou o dedo do... Deixa quieto, deixa quieto, é coisa boa isso, Topwater, pegando até a suvelhinha, e bem fisgado, Tirei pescando com a Topwater, Volta para o teu habitat natural, Da memória, Quebrando o brindado, Eu avisei que a treina vinha, né, O, 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 Meu Topwater agora é Subwater, No estilo TweetBait, Já meio esculhambamos também, ó, Passar para ali, A outra boca, Depois vamos bem para frente aqui, Se eu não tirar uma desse canto, Eu estou louco, Ai, se ela viesse sempre por cima assim, Ó, 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 a outra pepequinha, Pelo amor de Deus, É ela de novo? Pegou do mesmo jeito? Olha aqui, do mesmo jeito, Curado para baixo, Pelo amor de Deus, Olha o tamanho, Ele é novo, Pra que isso? Só o pererequinho, Topwater da Monster 3X, Levando ferro, Vai! Ainda meia a gente deve colinho, Aquelas duas deram aquelas investidas aí, Deram só aquelas investidas e não quiseram mais, Ó, ó, Chegando o cara que sabe, Sabe, né? Avisa que a trilha vai bater, O parceiro pegando mais uma aí, Melhora, hein? Melhora, hein? Boa! Melhorzinha! Solta a sujeira! Boa! Boa! Boa nada! O salto foi bonito! Engarrou na sujeira, Nos nossos quadro aí? Brabo! Nossa, tem pra mim seguir minha pescaria logo aí... Olha a mãozinha! Dá um zoom ai! Dá um zoom! Mais outra erinha, NexFrop Topwater! Maiorzinha! Parate! Me olhando Essa é a maiorzinha Deu pegar na mão Saudade de pegar aquela que fazia Pra se entremer da última vez Solta, Max Frog Fazer um serviço Bem feito, né? Pra que tem alicate? Catarina e seu fajuto Nosso parceiro Catarina Que estão lá, pegando a pé Só que os Catarina que falam tchê Porque eu sabia que a Catarina não fala tchê, né? São meio fajuto esses Catarina Só falta amanhã que a gente tem que estimar É, amanhã ele é mais Tá encurtando esse teu palmo, hein? Até daqui parece pequeno Vinte e dois centímetros um palmo Bem cheio Ué? É? Ó Ai, ganha da puta Filha da puta Irra de puta Irra de puta as crianças não sabem Pode falar Você nem sabia que a X-Frog mijava? É, este é forte Errou Errou Oh, perdiu Filha da puta Ai, cara Ai, cara Ah Ah Irra de puta Escapou do meu top water Todo reventado já o pobicho Cadê ele? Tá aqui dentro 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 Tá aqui dentro